Caso a Colômbia nos agrede Não, a Colômbia não vai agredir o Brasil militarmente Ela vai tentar isolar o Brasil Em termos diplomáticos na América Latina É isso que ela vai tentar fazer Ela vai costurar um acordo de entrega da Amazônia Ela vai costurar um acordo de entrega da Amazônia Isso eu não tenho dúvida Eles vão tentar isolar o Brasil Isso é um fato Eles vão tentar isolar o Brasil Essa é a realidade Se vão conseguir ou não, não sei Esse Petro pra mim é um problema Esse e o Boric São dois que Mas é a vida, né pessoal Não adianta a gente querer também